É melhor sair da vida Bep mas sabe é a lado De abraço dataset queria ter sentido Para a ver se me aleja rotava outro rapido dormido Dora-la-la, aí-la-la Aí-la-la... Quando eu agora morro e cantava Quando me fiquei dormindo Quando mamá me desperçava Eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. Amém. 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 Tener consciência do abismo Por isso alguém E seguirá seus olhos E hoje meus olhos também Fazer o mesmo E não vi os passos de tomar Por isso alguém que chegou a tomar Eu te fiz uma traição Para te chamar Eu estou com a opção Porque eu vou voltar Que vai Que o seu coração Que o seu coração Que o seu coração Agora sim te pegamos Eu te fiz uma traição Eu te fiz uma traição Eu te amo 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 Amém. Porque comigo talvez não serás feliz. Para todos os amigos campesinos, que levantem a mão toda a gente do campo. Vem, a gente do campo que está dando diário, pode, pode. Que não dá para amar. Com as mãos, únicas e fortes, e com a espalda dole o sol. Campesino é o meu respeito. Campesino é o meu pai, senhor. E se lograr, em uma candida, vai virar como um trago de ouro. Campesino é o meu respeito. Campesino é o meu pai, senhor. Campesino é o meu pai, senhor. E aí ? Campesino, 모 Pois a terra não entende de brevas O homem na guerra Ao querer te julgar